Foreign Service Institute, Brazilian Portuguese Fest, Lesson 27, Page 27.1 Handling Emergencies, Calling the Doctor's Office Step 2, Hearing It, Follow the Instructions in Your Book Alô, Consultório do Dr. Aguiar Neto Alô, aqui quem fala é Susan Morland. Eu poderia falar com o Dr. Neto, por favor? No momento ele está com um cliente. Qual é o problema? Olha, o meu filho de 5 anos está com febre muito alta e agora começou a vomitar. Ele está com quanto de febre? Ele está com 39. Que outros sintomas, além de vômito, ele tem? Bem, ele não quis comer nada hoje e parece estar muito fraco. Ele está em dia com as vacinas? Que eu saiba, ele tomou todas as vacinas antes de sairmos dos Estados Unidos. O seu filho é cliente do Dr. Neto? Não, nós estamos aqui a passeio, mas o Dr. Neto é um dos médicos recomendados pela Embaixada Americana. Está bem. Dá para a senhora chegar aqui dentro de meia hora? Eu vou fazer o possível. Obrigada e até já. Page 27.2 Step 3 Hearing it Looking at the dialogue, listen to the tape again. Page 27.3 Step 4 Taking it apart Contextual equivalence Listen and repeat in the space provided. Cliente Febre alta Vomitar De 39 graus Sintomas Vômito Fraco Fraco Está em dia Vacinas Que eu saiba Tomou as vacinas A passeio Recomendados Dentro de meia hora Eu vou fazer o possível Additional vocabulary Marcar consulta Marcar consulta Consulta médica Cuidado Atendimento médico Diagnose Diagnóstico Prognose Enferme Enfermeira Paciente Cliente Page 27.7 Step 5 Getting the feel of it Listen and repeat in the space provided. Alô Aqui quem fala é Susan Moylan Eu poderia falar com o doutor Neto, por favor? Repeat Por favor Com o doutor Neto, por favor? Eu poderia falar com o doutor Neto, por favor? É Susan Moylan Eu poderia falar com o doutor Neto, por favor? Aqui quem fala é Susan Moylan Eu poderia falar com o doutor Neto, por favor? Alô Aqui quem fala é Susan Moylan Eu poderia falar com o doutor Neto, por favor? Olhe O meu filho de 5 anos está com febre muito alta E agora começou a vomitar Repeat A vomitar E agora começou a vomitar Com febre muito alta E agora começou a vomitar Está com febre muito alta E agora começou a vomitar De 5 anos Está com febre muito alta E agora começou a vomitar Olhe O meu filho de 5 anos está com febre muito alta E agora começou a vomitar Ele está com febre de 39 Repeat Febre Febre de 39 Ele está com febre de 39 Bem, ele não quis comer nada hoje E parece estar muito fraco Repeat Muito fraco E parece estar muito fraco Nada hoje E parece estar muito fraco Ele não quis comer nada hoje E parece estar muito fraco Bem, ele não quis comer nada hoje E parece estar muito fraco Que eu saiba Ele tomou todas as vacinas Antes de sairmos dos Estados Unidos Repeat Estados Unidos Saímos dos Estados Unidos Antes de sairmos dos Estados Unidos Todas as vacinas Antes de sairmos dos Estados Unidos Que eu saiba Ele tomou todas as vacinas Antes de sairmos dos Estados Unidos Não Nós estamos aqui a passeio Mas o Dr. Neto é um dos médicos Recomendados pela Embaixada Americana Repeat Embaixada Americana Recomendados pela Embaixada Americana É um dos médicos Recomendados pela Embaixada Americana Aqui a passeio Mas o Dr. Neto é um dos médicos Recomendados pela Embaixada Americana Não Nós estamos aqui a passeio Mas o Dr. Neto é um dos médicos Recomendados pela Embaixada Americana Eu vou fazer o possível Obrigada e até já Repeat E até já Obrigada e até já Page 27.9 Step 7 Variant Listen Listen and repeat In the space Provided A Calling a doctor's office Alô Consultório do Dr. Ariar Neto Alô Aqui quem fala é Susan Moilin Eu poderia falar com o Dr. Neto Por favor? Variant number one Alô Quem está falando aqui é Susan Moilin Eu gostaria de falar com o Dr. Neto Por favor B Describindo Com os sintomas de alguém No momento está com o cliente Qual é o problema? Olhe O meu filho de 5 anos Está com febre muito alta E agora começou a vomitar Variant number one Bem O meu menino de 5 anos Está muito doente Vomitando E a febre parece estar aumentando Variant number two Bem O meu menino de 5 anos Está com febre Está com febre E vômito Há dois dias C Giving further details To the nurse Que outros sintomas Além de vômito Ele tem? Bem Ele não quis comer nada Hoje Parece estar muito fraco Variant number one Bem Ele está sem apetite E passa o tempo todo Dormindo Variant number two Bom Além de não querer comer nada Ele está muito amarelo D Providing information on medical history Ele está em dia com as vacinas? Que eu saiba Ele tomou todas as vacinas Antes de sairmos dos Estados Unidos Variant number one Ah sim Antes de sairmos dos Estados Unidos Ele tomou todas as vacinas necessárias Variant number two Está sim Eu tenho um atestado de saúde dele comigo Variant number three Está sim Eu tenho um atestado de saúde dele em mãos F Telling the nurse Who referred you to the doctor O seu filho é cliente do Dr. Neto? Não Nós estamos aqui a passeio Mas o Dr. Neto É um dos médicos Recomendados pela Embaixada Americana Variant number one Não Nós somos do Rio Mas o nome do Dr. Neto Consta na lista de médicos Recomendados pela Embaixada Americana Variant number two Não Nós estamos aqui de visita Mas eu me informei com a Embaixada Americana E eles me indicaram o Dr. Neto F Confirming an appointment Está bem Dá para a senhora chegar aqui dentro de meia hora? Eu vou fazer o possível Obrigada e até já Variant number two Eu vou pegar um táxi o mais rápido possível Variant number two Dá sim Eu estou bem pertinho do consultório End of the recorded portion Of Lesson 27 Eu vou pegar um táxi o mais rápido possível Eu vou pegar um táxi o mais rápido possível Eu vou pegar um táxi o mais rápido possível